Aconteceu em Lagarto, no Centro de Excelência Abelardo Romero, entre os dias 25 e 27 de outubro, o Festival das Artes Integradas. Eu fui convidado a participar com uma exposição temporária, inclusive lançando escultura O Crocodilo Articulado, e também com um bate-papo sobre meu trabalho escutórico em cabo de vassoura recolhido do lixão. Eu sou o Tiago Fragata e cheguei para compartilhar um pouco dessa experiência com você. Mas antes, roda a vinheta! Oi! Então, esse bastãozinho que eu tô na mão é, na verdade, um cabo de vassoura recolhido do lixão, que eu esculpi. Duas corais que se acasalam. Chamei Amor de Corais. Olha, elas acasalando aqui. Enfim, essa é uma das minhas piruetas, minhas criações com cabo de vassoura recolhido do lixão. Mas antes de falar de como começou esse trabalho com cabo de vassoura, eu quero falar das esculturas, porque eu comecei esculpindo, né? Inclusive esculpindo em troncos velhos de até cinco metros. Já falei no programa Vejo o Bicho no Tronco, da girafa que tem cinco metros, do calango que tem cinco metros. E na exposição que eu lancei recentemente, no Festival das Artes Integradas, eu levei esses bichinhos para o meu zoológico. O nome da exposição foi Zoo do Fragata. Levei cinco, cinco bichinhos. Levei o cavalo marinho, a girafa, a cascavel reversa, o peixe. O crocodilo articulado é a novidade deste ano, né? Esculpi no início do ano de um tronco de goiabeira. Um não, dois. Dois troncos. Esse trabalho começou com chikungunya. Eu tive chikungunya no início de julho deste ano. Gente, a chikungunya é terrível. Eu fiquei e ainda estou sentindo dores nos ossos. Dores tamanhas que me impediam de manusear o meu porrete Maricota, que é o porrete principal. Já falei dele aqui. Mas eu criei recentemente, ó, este outro porrete, que é o Mionira, o martelo de Thor. Esse é um nome carinhoso que eu batizei. Eu considero porretes ferramentas sagradas. Eu sempre digo que é de tanto bater tronco com ele que os bichinhos nascem. Então eles me ajudam nessa mágica. Mas enfim, a chikungunya me impedia de manusear porretes desse tamanho e com esse peso. Hoje estou um tanto recuperado graças à fisioterapia e natação, viu gente? Mas foi com a chikungunya e um tanto de depressão que eu empunhei os primeiros cabos de vassoura com estilete ainda e comecei a tentar esculpir miniaturas para passar o tempo. Na mitologia grega, o rei Midas, por ganância, pediu aos deuses que concedesse a ele o poder de transformar tudo o que tocasse em ouro e arrependeu-se. O que aproveito da história é que, substituindo ganância por criatividade, o lixo que recolho, seja tronco, seja cabos de vassoura, ganha valor com o meu toque. Essa experiência incrível que eu tive no Centro de Excelência Abelardo Romero no Festival das Artes Integradas foi muito satisfatória e me deu um novo ânimo. que eu estava precisando. E quero agradecer à professora Renata, que me convidou para o evento, agradecer a todos os parceiros, aos monitores, enfim, e a acolhida do público. A acolhida foi muito bom. A equipe da Conda Seduc esteve lá e fez uma matéria maravilhosa. Fui contemplado na matéria, fui destacado. Estou muito satisfeito com as vendas que tive. E eu queria deixar imagens do crocodilo articulado para que vocês entendam essa nova obra que é o lançamento. Ok, gente. Gratidão. Obrigado. Obrigado. ляres para dar um like no legal Um like no legal Like No Legal Like No Legal Poesia com tempero e arte Sustentável Apresentação Tiago Fragata Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto